A lua tá em escorpião e tal Achei que era a água, mentira Meu primeiro rap, hein? Pretendo fazer mais Vai que Se eu quiser eu tenho muita cara de nobreza De vaca, de escrotuda, de homem Se eu quiser eu tenho muita cara de noel De rainha, de rato e periquito Se eu quiser eu tenho muita cara de pau De cu, de arara, de clown Se eu quiser eu tenho muita cara Se eu quiser eu tenho muita cara de peixe De louca, de bebê, de titia Se eu quiser eu tenho muita cara de mãe Dele, de mim e de ET Se eu quiser eu tenho muita cara de dor De amor, de dor E de amor, se eu quiser eu tenho muita cara Estronda Eu vou te querer Pra mim Show, show, show Mas eu vou te beijar De olho aberto E se eu quiser eu tenho muita cara de nobreza De vaca, de escrotuda, de homem Se eu quiser eu tenho muita cara de noel De rainha, de rato e periquito Se eu quiser eu tenho muita cara de pau De cu, de arara, de clown Se eu quiser eu tenho muita cara E se eu quiser eu tenho muita cara de peixe De louca, de bebê, de titia Se eu quiser eu tenho muita cara de mãe Dele, de mim e de ET Se eu quiser eu tenho muita cara de dor De amor, de dor De amor, de dor E de amor, se eu quiser eu tenho muita cara de amor Eu vou te querer Pra mim Mas eu vou te beijar De olho aberto Não é pra ser de menos É pra acreditar mais Já blesse Não é pra acreditar mais